Música Os olhos do teu amor, os olhos do teu amor, são duas, são seis domínios, fechados são dois botões, se abertos ou as ósinhas. Música Pedrinhas desta calçada, pedrinhas desta calçada, levantai-nos e dizei-a, levantai-nos e dizei-a, Dequem-nos passeia de noite, que eu me via bem com o sonho. Porque verdes são os campos, porque verdes são os campos, os campos da cor do limão, e lúdicos são os olhos, os olhos do meu coração. Música Estamos a lhe amarança, também a lhe amarança, que para mim foi um ladrão. Música Música Para mim foi um ladrão, que das minhas pernas que me deu, que só duas chegam ao chão. Música 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 Música